Estamos aqui na 4W, você de casa que já conhece o Cacá 4W, e eu devo estar se perguntando, por que eles não fazem a oferta do carro? Porque a gente não é especialista ali do preço, né Cacá? Exatamente, o que acontece? Como a 4W tem um estoque muito variável, com todos os preços, para todos os gostos e todas as bolsas, eu não falo, porque carro eu tenho. É, mas só que agora tem uma pessoa que entende muito de preço, qualidade e tudo mais, que ela já está pronta. É isso aí, vamos passar a bola para a Brendinha? Brenda, agora é com você, toca a bola aí. É isso aí, Tiago, isso aí, Cacá. Hoje nós vamos trazer três ofertas especiais. Começando com esse Sandero 2018, gente, versão vibe, raridade, 1.0 por apenas R$ 47,900. Temos também carro abaixo de R$ 30 mil, Fiesta 2009, 1.6, carro completo, perfeito estado de conserva, por apenas R$ 26,900. E para finalizar, vou mostrar para vocês esse Honda City 2013. Gente, carro completo, automático, bancos em couro, está uma joia, por apenas R$ 59,900. Então, se você quer o seu carro, quer de verdade, vem para a 4W.